O projeto Varanda Verde traz o conceito de sustentabilidade urbana, de cultivar plantas, como chás e saladas, nesses suportes, de forma prática e de fácil manejo. Uma proposta viável para quem gosta de plantas medicinais, hortaliças e temperos, dentro de um sistema de autoirrigação, que dura em média 15 dias para reposição de água. Esse projeto foi desenvolvido no programa Sinapse da Inovação, realizado pela FAPEAM, em parceria com a Fundação CERT. O objetivo é você ter uma alimentação 100% saudável. Quando você pode ir dentro da sua varanda e ir lá colher o que você quer no seu alimento. Eu acho que vale a pena porque, na verdade, não é um custo, é um investimento. Você não está fazendo um desperdício, criando, ah, eu estou fazendo uma coisa bonitinha. Você está fazendo um investimento. Investimento na sua saúde, investimento na saúde da sua família. Essas hortas se adaptam em qualquer ambiente, muito práticas para quem mora em apartamentos. Essa variação de modelos, construídos com paletes, oferecem praticidade, economia, além de ser sustentável. Nós optamos pelo palete, por ele ser sustentável, juntando com o nosso projeto de economia de água. E de você ter a sua horta dentro de casa, você está livre de agrotóxicos, você está livre de químicas. Você produz, você vai colher aquilo que você quer, aquilo que você gostaria de ter na sua alimentação, para tornar uma alimentação mais saudável. Os apreciadores da natureza agradecem. Mais saúde, porque ele tinha uma forma de uma alimentação saudável. E hoje, geralmente, a maior parte das pessoas tem certos tipos de doenças de vida. A situação dos alimentos que são mal armazenados. Você não está vendo o que está acontecendo, vai lá, põe aquele veneno. E aquele veneno traz um mal muito grande para a saúde. E aquele veneno traz um mal muito grande para a saúde.